Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos conversar sobre viabilidade econômica, como calcular e como analisar a viabilidade econômica de qualquer negócio. É importante levar em consideração que para fazer esse tipo de análise, nós temos que considerar três esferas, serão três esferas de análise que a gente precisa fazer para determinar se um negócio é viável ou não do ponto de vista econômico e financeiro. A primeira esfera que nós vamos analisar é a esfera da rentabilidade, é importante saber se o negócio gera rentabilidade que justifique o investimento e o esforço de produção que é empreendido ali, então é importante que a gente faça essa primeira análise na esfera da rentabilidade. A segunda análise é sobre o faturamento, então é importante saber se a empresa tem condições de gerar um faturamento que seja suficiente para gerar a rentabilidade que justifica a existência desse negócio, então é importante a gente identificar qual é o faturamento mínimo necessário para que a empresa seja viável. E a terceira esfera que nós vamos analisar aqui também é sobre a formação de preço, qual é a metodologia que você utiliza para definir o seu preço. Será que você realmente utiliza uma estratégia de formação de preço que é adequada para o seu posicionamento? Será que você usa apenas critérios de custos para definição do seu preço? Ou será que você leva em consideração também critérios de mercado para definir o seu preço? Então o preço também é uma questão crítica para a análise da rentabilidade, para a análise da viabilidade econômico-financeira de qualquer negócio. Então, começando aqui pela análise de rentabilidade, a primeira coisa que você tem que considerar é que um negócio para ser rentável, um negócio para ter uma rentabilidade que justifique todo o esforço de produção, as horas que o empresário empreende ali, o esforço dele para trabalhar, a quantidade de horas que ele dedica, o capital que ele tem investido, o capital que ele movimenta todos os meses, o nível de responsabilidade, o risco, todas essas questões precisam ser viabilizadas. De modo que todo esse esforço, todo esse conjunto de recursos que estão alocados ali no negócio tem uma rentabilidade que justifique a aplicação de todos esses recursos. Como é que se faz essa conta? De maneira simples. Primeiro, você precisa fazer uma lista, fazer a listagem de todos os bens que estão empregados ali na sua atividade produtiva. É importante que você faça toda a listagem dos bens de capital. Estrutura física, galpão, veículos, máquinas, equipamentos, tudo que for de bem físico, imobilizado, alocado para garantir o funcionamento da sua operação precisa estar numa lista, no inventário, onde você vai fazer o levantamento de quanto de dinheiro tem empregado ali. Então, você precisa saber qual é o capital investido. E esse capital investido é dado pelo somatório de todos os recursos que você tem alocados ali na forma de recursos de produção, máquinas, equipamentos, carros, veículos, tudo aquilo que está envolvido na sua operação precisa estar ali elencado. Depois de fazer esse somatório, depois que você já tem o somatório de todos os bens que estão aplicados ali, de todo o seu patrimônio de capital que está aplicado ali no seu negócio, você precisa identificar qual é a rentabilidade mínima para justificar a aplicação de tantos recursos. Então, você vai calcular o valor de 2,5% sobre esse total. Porque aí você vai ter a medida do lucro mínimo necessário para justificar a aplicação de todos esses recursos. Imagine a seguinte situação. Se você pegar todos os bens, todo o patrimônio que você tem hoje empregado no seu negócio, vender tudo isso e aplicar esse dinheiro em alguma das opções que o mercado financeiro oferece, quanto é que você teria de rentabilidade? Ora, dependendo do seu nível de ousadia, dependendo se você é um cara mais conservador, se você é um cara que gosta de arriscar, você pode facilmente obter no mercado financeiro um rendimento de até 1,5%, de 1% ou 1,5%. Você consegue isso com uma aplicação no mercado financeiro. Portanto, o seu negócio tem que gerar para você uma rentabilidade mínima de 2,5% para justificar todo o risco que você tem ali, todo o nível de responsabilidade, as suas horas de trabalho e tudo aquilo que envolve o seu esforço de produção. Então, no mínimo, o seu lucro tem que ser 2,5% do todo o capital que você tem investido. Daí a necessidade de você fazer todo o elenco de bens, todo o elenco do capital que você tem investido no negócio. Estrutura física, máquina, equipamentos, veículos e tudo aquilo que a gente já falou anteriormente tem que ser elencado, tem que ser avaliado. Você precisa fazer um inventário para levantar quanto isso valeria em uma situação de venda para que você possa efetivamente calcular o lucro mínimo necessário para justificar a existência do seu negócio. Se você fizer essa conta e descobrir que o lucro que você tem hoje está abaixo de 2,5% de todo o capital que você tem investido, neste momento você já sabe que o seu negócio não é viável do ponto de vista econômico e financeiro. Você precisa fazer alguma coisa para torná-lo viável, estender esse lucro, gerar uma elasticidade nesse lucro para que ele se torne viável. Porque, no mínimo, o mínimo aceitável é que o seu lucro represente 2,5% de todo o capital que esteja investido. Esse é o primeiro ponto. Agora, a segunda questão é, se você não tem esse lucro, se o seu lucro hoje não representa 2,5% do capital que você tem investido, o que é que você pode fazer ou qual é o faturamento mínimo necessário para que você obtenha esse lucro? Essa é uma outra conta que você precisa fazer. Você precisa calcular quanto que você tem que faturar para que o seu lucro seja 2,5% do seu capital investido. Não é uma conta difícil de fazer. Naquele PDF lá, naquele e-book que você recebeu, tem todo um passo a passo para você fazer essa conta. Mas a análise é a seguinte. Você precisa pegar todo o seu custo fixo, a sua estrutura de custo fixo. O que são os custos fixos? Aqueles custos que independem de você vender ou não, de você produzir ou não. São custos clássicos, clássicos custos fixos. O aluguel, folha de pagamento, energia. E todos aqueles custos que não dependem de você estar funcionando ou não, de você estar vendendo ou não, eles todos os meses estão ali. O pagamento de uma prestação, o pagamento de empréstimos, o pagamento de honorários profissionais e tudo aquilo que você paga em prestações fixas mensais, independente da quantidade de venda, independente do seu faturamento. Isso é o que a gente considera custo fixo. Então você precisa somar todos os seus custos fixos. E depois de somados todos esses custos fixos, você precisa adicionar aí aquele lucro mínimo necessário que você calculou anteriormente, os 2,5% sobre o capital investido. Você soma todos os seus custos fixos, mais o lucro mínimo necessário para o seu negócio ser viável e essa conta você vai dividir pela sua margem de contribuição. E o que é a margem de contribuição? A margem de contribuição é aquilo que você ganha em cada item dos produtos que você comercializa ou das mercadorias que você vende. Então imagine que você compra uma mercadoria por R$100 e você vende por R$150. A sua margem de contribuição é a diferença, portanto R$50. Em termos percentuais, isso vale 50% da mercadoria que você comprou. Você está comprando por R$100, está vendendo por R$150, está ganhando R$50, portanto a sua margem é de 50%. Imaginemos então que de todos os itens e de todas as mercadorias que você comercializa, a média seja 35%. Você tem uma margem média de contribuição de 35% em cada item. Você vai pegar essa conta anterior dos seus custos fixos, mais o lucro mínimo necessário e vai dividir por 0,35%, que é a sua margem média de contribuição. Aí você vai encontrar o seu faturamento mínimo necessário para garantir o cumprimento das suas obrigações fixas e o pagamento daquele lucro, a geração daquele lucro mínimo necessário para o seu negócio ser viável. Então esse é, digamos assim, o ponto central da análise de rentabilidade, porque você precisa ver diante desse faturamento se você possui hoje meios para alcançar esse faturamento. Caso você esteja, por exemplo, inserido no mercado onde não há meios para você alcançar esse faturamento, é preciso que você reveja a sua atividade, aonde você está alocado, o seu posicionamento estratégico e é nesse ponto que entra a determinação estratégica do seu preço de vendas. Porque se você, por exemplo, está competindo num cenário de guerra de preços, digamos que você não tem nenhum atrativo que te diferencia dos seus concorrentes e por isso você precisa trabalhar com a linha média de preços. E com essa linha média de preços praticada pelo mercado, você não consegue alcançar um faturamento, esse faturamento mínimo necessário, o seu negócio não será viável nessas circunstâncias. É importante que você aí analise a possibilidade de se reposicionar no mercado, talvez atuando como uma estratégia de diferenciação. É nesse ponto que a gente fala sobre a definição estratégica do preço de venda. O que é a definição estratégica do preço de vendas? É você determinar o preço de vendas, você definir um preço de vendas, não com base exclusivamente nos critérios de custos, mas sim nos critérios de diferenciação, em critérios de mercado, em critérios que tenham relação com a percepção de valor que o cliente tem do seu produto ou do seu serviço, daquilo que você comercializa. Quando você tem, por exemplo, uma vantagem competitiva muito significativa em custos, digamos que você consegue comprar a mercadoria por uma condição muito diferenciada, por um preço muito mais competitivo, por um custo muito mais competitivo do que os seus concorrentes. É natural que você adote uma estratégia de preços competitivos, de preços baixos, de preços abaixo da linha média praticada pelo mercado, porque aí você tem uma vantagem de custos. Você consegue comprar a mesma mercadoria ou mesmo a mesma matéria-prima por uma condição que os seus concorrentes não conseguem. Se o seu concorrente não consegue competir com você no custo de aquisição dessas matérias-primas ou dessas mercadorias, é natural que você seja muito mais competitivo com uma estratégia de preços baixos. Ninguém vai te bater nisso. E aí você vai conseguir se destacar em relação aos seus concorrentes nesse quesito. Agora, digamos que você não tenha essa condição e que um concorrente seu, sim, tenha essa condição diferenciada para comprar as mercadorias por um preço muito mais baixo, por um custo muito mais baixo, oferecer por um preço que você não consegue colocar no mercado, não é possível para você competir com preços. Você tem que sair desse cenário de guerra de preços, porque o cara tem uma vantagem competitiva que você não possui. Então, não há sentido em você tentar guerrear por preço se você não tem a mesma vantagem do cara. Você precisa sair desse cenário, se reposicionar estrategicamente, redefinir o seu negócio, redefinir o seu posicionamento e procurar oferecer para o seu cliente uma experiência diferente da do seu concorrente, oferecer atributos no seu produto que o seu concorrente não possui, talvez até migrar para um outro nicho, para um outro determinado de público com uma nova abordagem, uma nova maneira de se posicionar no mercado, com diferenciação sendo o seu ponto de competitividade. Essa é uma maneira de você se posicionar. Quando eu digo que gestão financeira não é só sobre números, é a isso que eu me refiro. O seu posicionamento no mercado é que vai determinar se você tem ou não meios para alcançar o faturamento mínimo que garante a viabilidade do seu negócio. Porque não adianta nada você encontrar que para ser viável, o seu negócio precisa ter um lucro de R$ 90 mil por mês se você não possui meios para faturar o suficiente que gere esse lucro, o suficiente para gerar esse lucro de R$ 90 mil. Então, quando você encontra qual é o lucro mínimo necessário para tornar o seu negócio viável, você só fez parte do trabalho. A parte talvez mais difícil é você encontrar um posicionamento no mercado definindo um preço que te permita faturar o suficiente para gerar esse lucro que torna o seu negócio viável. Eu te recomendo fazer a leitura novamente do e-book que a gente já compartilhou aqui no grupo. Eu vou deixar o link aqui também para quem não tem o e-book poder fazer o download aqui direto na descrição desse vídeo. Mas é importante que você faça esse estudo, que você faça as listas aí que a gente recomenda que sejam feitas. Primeiro o inventário de bens, depois o inventário dos seus custos fixos para fazer todas essas continhas e definir se você hoje é viável ou não e não sendo viável, se a sua empresa não é viável, se você tem meios para gerar o faturamento que tornaria a sua empresa viável. Então, qualquer dúvida, deixa eu saber, escreve aqui na descrição do vídeo, vou ficar feliz em te responder ou então me chama no privado e a gente conversa por lá. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.